Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. Já estou no Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Nós temos uma pergunta hoje para o Dr. Augusto, uma delas, que fez cirurgia de catarata, mas não ficou bom, não está satisfeita. Tem como refazer a cirurgia de catarata e com outro profissional? Então, fique aí porque ele estará respondendo para vocês daqui a pouquinho. E o programa da Tamir está começando! E o programa da Tamir está começando! Não é só dinheiro, é ver com quem conta. Abra sua conta no Cicred. Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista de toda semana, né? Às vezes ele, às vezes o Dr. Paulo. E ele estará respondendo perguntas para vocês no dia de hoje. Mas de antemão, eu quero mandar beijos e abraços para a cidade de Guaíra, para Cianorte e dezenas de outros municípios que estão chegando com a TV UP. A TV feita por você. Agora, Dr. Augusto Legnani Neto é a TV UP, junto com a Tamiris. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Tamiris. E Tamiris, aproveitando para dizer que nós estamos com novidade agora. Vem o Dr. Caio, especialista em glaucoma. Olha que bom, novidade. Talvez já na próxima vez a gente consiga fazer uma entrevista com ele para apresentar ele para o pessoal de casa. Nós vamos ter aqui. Agora, nós estamos tentando fazer aqui no hospital com que cada um tenha uma subespecialidade. O que eu explico para os meus pacientes? Quando a gente faz oftalmo, a gente aprende tudo de oftalmo. Quando a gente faz medicina, a gente vê tudo de medicina. Só que os ramos, assim, os conhecimentos estão ficando tão grandes que daí às vezes a gente tem que se especializar em oftalmologia. E daí agora dentro da oftalmologia tem tanta coisa para se especializar ali dentro, tem tanta novidade, que às vezes seguir todas essas novidades ficam difíceis. Daí o que acontece? A gente está se subespecializando. Então, nós vamos trazer o Dr. Caio, que vai ficar com glaucoma. Dr. Paulo com a retina. Eu com catarata e câmera anterior. Num futuro muito próximo, a gente já tem arranjado para trazer especialistas em estrabismo, em crianças. Olha que bom! Que é a parte que eu já faço, mas quem sabe a gente consiga uma pessoa que faça isso com uma qualidade maior ainda. Eu espero que num futuro próximo a gente tenha tudo isso. Mas o primeiro passo já foi dado ao Dr. Caio, que vai começar aqui com nós a partir de março. E quem sabe a partir do final de março ele já esteja todos os dias aqui com a gente. E vai dar entrevista também para a Tamiris, para vocês conhecerem aí de casa o Caio, nosso Caio Gazinho, especialista em glaucoma, que está vindo aqui com a gente. Que ótimo! E o programa da Tamiris agradece a confiança e o carinho do Oftavito, né? Com o Dr. Augusto, que estamos aí prestes a completar 17 anos. Não pode falar idade. Pois é, não podemos falar idade. Mas em breve a gente estará mostrando outros profissionais que estarão aqui fazendo parte da equipe do Oftavita, do Hospital Oftomológico da cidade de Moarama, no Paraná. Então vocês de outros estados até municípios, nós temos o Oftavita aqui em Moarama. Bom, vamos com as nossas perguntas. Dr. Augusto, bom, vamos deixar o nome da pessoa aqui, né? Porque não interessa, mas o que importa aqui é a pergunta dela, né? Sou de Guaíra, fui oftomologista e ele falou que estou com ceratite, ceratite ocular. Eu gostaria de saber do senhor, doutor, se a recuperação é uma recuperação rápida ou demora e por que acontece? Ceratite tem vários motivos. Ceratite é quando a gente tem uma desepitalização da córnea. A primeira camada da córnea, que a gente chama de epitélio, esse epitélio, ele é muito suscetível ao ressecamento. Então, normalmente, uma das principais causas de ceratite, além de corpos estranhos, claro, né, se cair um cisco no teu olho, ele vai fazer uma ceratite. Mas pessoas que não têm um corpo estranho, que não foi causada por corpo estranho, a principal causa é o ressecamento ocular. A pessoa que tem uma diminuição da produção de lágrima, ou que, às vezes, não fecha o olho completamente na hora de dormir. Às vezes, a pessoa deixa uma frestinha do olho aberto. Fica entreaberto, eu já vi isso. E quanto tempo demora para recuperar isso? Depende muito da causa e de como você está tratando essa causa. Então, uma ceratite, ela pode ser bem persistente nos casos de olho seco grave. Existem pessoas que têm uma coisa chamada síndrome de Jogren, que é uma doença, é uma doença do colágeno, normalmente está associada a outras doenças do colágeno, como artrite e hematóide, e ela ataca as glândulas salivares e as glândulas lacrimais. E daí, essa pessoa fica com a boca seca e olho seco. E é um olho seco de difícil controle. Daí, esse tipo de ceratite é de muito difícil tratamento. Então, depende muito da causa do tratamento e do paciente seguir as orientações médicas. É, isso é fundamental, gente. Cuidar bem, né? O pós-cirúrgico sempre tem que ser bem cuidado. Cirurgia, sempre uma cirurgia, como dizia um amigo meu, tem que ter os seus cuidados. Agora, isso é com colírio? Sim, o tratamento da ceratite tem colírios, tá? Existem medicações que a gente pode fazer por via oral também, para melhorar alguns dos sintomas, mas o tratamento da ceratite oftalmológica é colírio. Você sabe que você, falando assim, eu lembro de uma situação, uma vez, de tantas matérias que a gente já fez e comentário, principalmente na rodinha de mulheres, né? Num café da tarde, alguma coisa assim, desfile de modas. É onde que, às vezes, me fazem muitas perguntas a respeito de você, porque você é o mais antigo do programa da Tamires, foi o primeiro que entrou no programa da Tamires. E uma vez, uma senhora me perguntou assim, se fala tanto do olho, disso, daquilo, se fala de colírio, e nunca se toma um remédio para o olho? Existem, existem medicações de oral. Tratamento, é. Existem medicações que a gente usa por via oral para tratamento de doenças oculares. Mas só que o olho, como ele não tem vasos sanguíneos em toda a superfície dele, então tem locais em que só o tratamento tópico é que chega. A córnea mesmo é um desses. A córnea, ela não tem vasos sanguíneos. É um dos únicos tecidos do corpo, um dos poucos tecidos, o cristalino está entre eles, em que não tem vaso sanguíneo na córnea. Então, se você tomar um remédio por via oral, esse remédio vai circular em volta, mas não vai chegar direto na córnea. Ele vai chegar na córnea através do moracoso, só que em uma quantidade muito menor. Então, se a gente tiver uma via tópica, a penetração dele é muito maior. Então, por isso que, na maioria das vezes, os tratamentos oculares são com medicações tópicas, por causa dessa dificuldade pela falta de vasos sanguíneos. A transparência depende de não ter sangue. Se tiver sangue correndo aqui, você vai perder a transparência. Então, a transparência do sistema óptico depende dele ser avascular. É um riacho cristalino, bem cristalino. É interessante. Uma vez você falou para mim que o fundo do olho é lindo. É lindo. Não, tem imagens. Depois a gente vai colocar uma imagem para vocês do fundo do olho. É claro que para o oftalmologista que vê é mais bonito ainda, mas você consegue olhar lá dentro, ele tem um brilho avermelhado, e você consegue ver essas estruturas, e você consegue ver os vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos de dentro do olho, eles são tão fininhos, que a gente consegue meio que ver por transparência o interior deles. Então, eu consigo observar se tem sinais de aterosclerose, se tem o engrossamento do calibre das paredes dos vasos sanguíneos. Eu consigo ver se tem um vaso espasmo. Eu consigo ver se há alterações por causa da hipertensão, por causa do diabetes. Então, o fundo de olho, assim, é uma janela mesmo para outras doenças do organismo. Então, o fundo de olho é uma coisa muito bonita. Quando a gente olha lá, a gente vê várias coisas. Dá para a gente ver axônios dos nervos ópticos. A gente não vê o axônio individualmente, mas o nervo óptico que está lá dentro do olho, ele é um conjunto de células, de neurônios. Então, ele é um conjunto de axônios. Quando você vê aquele brilho avermelhado, você consegue compreender que aquilo ali são um monte de células neuronais passando pelo mesmo local. Então, quando você entende cada uma daquelas estruturas, é maravilhoso ver aquilo que está lá dentro. É uma obra divina, né? Qual que é mais complicado para ver o fundo de olho? O olho azul, o verde ou o olho castanho? Olha só. O olho azul do paciente... Os olhos claros dos pacientes jovens são ótimos. Você pinga uma gota de colírio, ele dilata. É muito fácil de mexer. Agora, quando esses pacientes ficam com mais idade, os olhos claros são muito mais difíceis de dilatar do que os olhos escuros. Ficam teimosos. Então, a gente vê vantagens no começo e já não vê vantagens lá na parte mais adiantada da vida. Então, na verdade, todos os olhos têm suas particularidades, mas não existe o que muitas pessoas falam do olho ser mais fraco. Ah, eu tenho o olho claro, então meu olho é mais fraco. Não necessariamente na questão visual. E também na fotofobia, muita gente fala assim, ah, ele não consegue olhar para a luz por causa que ele tem o olho claro. A fotofobia é distribuída de maneira bem igual. Até é muito mais comum ver fotofobia em olho castanha, porque tem muito mais olho castanha do que olho claro. Verdade. Mas não depende desse tipo da pigmentação da íris. Depende mais da pigmentação da retina lá atrás, que muitas vezes não tem relação direta com a íris. Olha só. Viu só quanta coisa colorida no nosso programa hoje? Vocês estão adorando, né? Então tá bom. Bom, vamos lá. A pergunta que eu fiz na abertura do programa, né? A pessoa que fez cirurgia de catarata, mas não ficou bom, já passou um tempo, será que tem como refazer a cirurgia de catarata de novo e pode fazer com outro profissional? E daí? Tem vários motivos para a pessoa considerar que a cirurgia não ficou bem, tá? Por exemplo, eu tenho que usar óculos, eu não queria usar óculos. Tem cirurgias com lentes complementares que a gente consegue adicionar grau nesse olho. A gente também pode corrigir esse olho através de uma cirurgia laser, uma cirurgia refrativa. Então assim, tem jeito para melhorar isso. Ah, não, minha lente está dando problema, minha lente opacificou, minha lente teve um problema da lente. Dá para a gente trocar a lente. Uma cirurgia um pouco mais delicada, mas perfeitamente factível. É uma coisa que a gente faz não corriqueiramente, porque graças a Deus as lentes dão problema muito raramente, mas que pode ser feito. Ou não, meu olho está inflamado, ele está doloroso, eu tenho problemas por causa de dor e alterações. Então você precisa fazer uma segunda cirurgia. Pode ser feito, tá? Pode ser feito. A lente pode ser trocada se necessário. A gente pode fazer ajustes na sua própria lente. A gente pode fazer ajustes na sua própria córnea. Tem que ver a causa de insatisfação. Causas de insatisfação podem ser variadas. Não necessariamente a causa de insatisfação é um problema da cirurgia. Às vezes a causa de insatisfação foi uma compreensão errada da possibilidade com aquele tipo de lente, ou com aquele tipo de olho, ou com problemas. Eu já tive pacientes em que a gente operou, tinha uma catarata muito grande. Depois que a gente opera a catarata, a gente vê que a visão não recupera tão bem e descobre que existem outros problemas associados, como problemas retinianos e outras coisas que causam uma insatisfação, mas são problemas pregressos, que não foram causados pela cirurgia. Então, pega uma segunda opinião, vê. Às vezes você está insatisfeita com algo que foi perfeitamente normal, que fazia parte da cirurgia, que só foi uma, às vezes, uma falta de entendimento. Mas se não for isso, sim, pode ser trocada, pode ser refeita, pode ser arrumada. Cirurgia de catarata hoje em dia pode ser mudada de várias maneiras. Que ótimo! A primeira pergunta que veio até pra gente a respeito do assunto. Também, agora eu fiquei sabendo, né? E hoje a gente aprende com vocês. Doutor Augusto, eu tenho os vazinhos, né? Vamos falar assim, os vazinhos estouram com frequência na minha visão. Por quê? Olha, os vazinhos estourarem com frequência, aí às vezes a gente tem que procurar causas de fragilidade capilar. Você já viu algumas pacientes, pacientes mais idosos, pacientes com mais de 70 anos, às vezes você olha nos braços dele e você vê que tem manchas escurecidas. Sim. São os vasos da superfície da pele que estouram. Esse enfraquecimento capilar... Batidinhas. É, qualquer batidinha. Então, esse enfraquecimento capilar, ele é normal com o passar da idade. Mas, algumas pessoas fazem uso de medicações que afinam mais o sangue. E daí esses roxos, esses ruxos ficam mais comuns. Os vazinhos da conjuntiva sofrem do mesmo problema. Então, a gente vê que é mais comum acontecer esses estourar, esses vazinhos, em pacientes de mais idade. Pode ter relação com problemas sanguíneos, pode ter relação com hipertensão do corpo, hipertensão do sangue, mas não tem relação com hipertensão do olho, tá? Muitas pessoas vêm aqui falando assim, ah, estourou um vazinho, acho que eu tô com a pressão alta do olho. Isso, já ouvi falar também. A pressão alta do olho não causa sinais nem sintomas. A pressão alta do olho tem que ser buscada, procurada, porque você não vai sentir nada quando tiver a pressão alta do olho. Você só vai sentir se essa pressão subir de maneira exponencial, muito rápido, que é o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma agudo. Aí ele vai pra 50 de uma vez. Esse olho dói. Mas o glaucoma mais comum, o glaucoma de ângulo aberto, você não sente nada. Se você não fizer a consulta regularmente, você passa pela doença e vai descobrir só quando a doença tá lá no finzinho, quando a tua visão já tá muito comprometida. Viu? Depois tem que ter ditado. Eu não vou no médico, porque quem procura acha. Espera achar e daí não tem jeito, gente. Daí não tem jeito, viu? Só tem que fazer os seus exames periódicos, porque assim você vai estar com a tua saúde sempre em dia, né? Qualidade de vida é tudo de bom. E você tapar o sol com a peneira. Mas é verdade, doutor. Mas é uma realidade, né? Aqui tem pra gente encerrar, né? Olá, doutor Augusto. A minha família acompanha seu trabalho há muitos anos. Estamos velhos na parada. É que eu trabalhava desde os 14 já. Família Guimarães. De alto paraíso. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Nossa, ela mandou um bom texto, né? Eu dei aqui uma resumida para trazer para o doutor Augusto. Eu fiquei muito feliz com tudo que você falou do programa da Tamires, que você acompanha desde que você encontrou já há muitos anos. Você acompanha o nosso trabalho e eu sou muito feliz por isso. E ela falou que já passou para muitos amigos e nunca perder, porque o programa é bom. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu gosto muito de fazer parte do programa da Tamires, né? Agora de casa nova, a gente vai chegar mais longe ainda, né? Vai ficar muito legal. E que nem eu falei para vocês, eu sempre achei que esse programa tem um papel educativo. E que eu acho assim que as pessoas de casa têm que entender a doença delas para que elas possam tratar melhor. Para tirar essas ideias de que não vou olhar para não ter doença. Então eu acho muito importante essa informação que é dividida de maneira tão altruísta e tão legal. pela TV. A TV consegue chegar dentro da casa de vocês. E eu tenho certeza que a minha explicação aqui dentro do consultório gera uma ansiedade que às vezes é difícil da pessoa entender as minhas palavras. E a pessoa sentada lá em casa, quando ouve a mesma explicação que eu faço aqui, eu tenho certeza que isso muda a ideia dela de um jeito melhor. Então assim, eu sei que as pessoas aprendem com isso. Então isso para mim é uma realização, poder estar aí falando com vocês há tanto tempo. Ter gente querendo me ouvir há tanto tempo. Então eu gosto muito de fazer isso e eu acho realmente que a informação é o mais importante para que o paciente possa entender e se tratar melhor. Porque se ele confiasse o tratamento dele só ao médico, ele não está fazendo o tratamento direito, ele não está entendendo o que ele está fazendo, ele não vai ter o seguimento, ele vai acabar tendo consequências das doenças que ele poderia evitar. E é verdade. Vamos cuidar, gente. Quando a gente olha para as coisas tudo colorido, lindo, maravilhoso, poder ver os filhos, os netos e assim por diante, os amigos, a gente nunca lembra de algo tão precioso que é a nossa visão. Então cuide dela. Cuide quando está bom, porque esse é o caminho. E nós temos a Ofitavita e o Hospital Oftomológico na cidade de Moran para atender e cuidar de você com carinho. Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês de casa. Continuem mandando perguntas aí, interajam com a gente. Esse retorno que vocês dão aí é maravilhoso. Faz a gente querer ficar mais 17 anos aí. Puxa. Nós eram bem jovenzinhos quando começamos. 14, 15. Aí nós fizemos a matéria importantíssima com o Dr. Augusto Legnani Neto, sempre respondendo perguntas de telespectadores. Isso é muito importante. Por isso, este sucesso com o oftalmologista Dr. Augusto Legnani. E lembrando vocês que na clínica Ofitavita, o Hospital Oftomológico da cidade de Moarama, no Paraná, nós temos o Dr. Paulo Igor Rauhen. Ele é especialista em doenças da retina e também catarata. Ok? Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Com do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso creme suíço É... Um pouco diferente Então, vai um litro de leite Tá? Não liga ainda Duas gemas Ok? Separe as claras Uma caixinha de leite condensado Duas colheres bem cheias de amido de milho Para guarnição Para guarnição Para guarnição Nós vamos usar abacaxi Só que eu vou usar o abacaxi enlatado Porque eu tenho muito medo da acidez do in natura Tem que cozinhar no açúcar e tudo mais Daí demora Então, eu estarei usando o abacaxi em lata Em conserva, né? E para jogar em cima dos abacaxis Guarnição Então, vamos colocar umas nozes Eu vou colocar aqui no meu leite O meu amido de milho Ok? Vou colocar duas gemas E vou colocar meu leite condensado Não está ligado ainda Ok? Agora nós vamos ligar Eu não vou colocar baunilha Vocês podem colocar umas gotinhas de baunilha Então, vai o creme de leite aqui também Ok? Depois quando o creme estiver prontinho Para aveludar o nosso creme Eu vou colocar creme de leite Então, eu coloquei o leite na panela E já coloquei todos os ingredientes Coloquei o amido Coloquei as gemas Coloquei o leite condensado E daí, liguei o fogo E mexer Sem parar Até engrossar Agora ele já está grossinho Já posso desligar Porque ele já ficou mais ou menos Uns oito minutinhos Aqui cozinhando Agora eu deixo ele esfriar um pouco Já coloco o meu creme de leite Já dá até para colocar Já vou colocar Eu vou colocar esse creme Que daí Nós vamos para os comerciais E na volta Eu já estarei com ele no refratário E vamos colocar O nosso abacaxi E as nossas nozes Ok? Então, está aí Bom, o nosso creme já está firme Por isso que quando você coloca tudo na panela Você tem que começar a mexer até o fim Para não ficar com grumos Empelotar mesmo, né? E assim ele não empelota Eu deixo ele Até uns oito ou dez minutinhos Cozinhando em fogo baixo Ok? Daí você desliga Coloca no seu refratário E espera ele dar uma esfriadinha Para pôr o abacaxi Primeira vez que eu faço assim Porque primeiro eu fazia separado As gemas, como eu mostrei para vocês O amido Tinha um pouquinho de leite separado também Para você dissolver O amido com a gema Para ficar Tudo bonitinho Quando começa a ferver o leite Você coloca Mas você sabe que assim Você corre menos risco De empelotar o seu creme Vale a pena, viu? Passa tudo Coloca tudo na panela Enquanto o leite está frio Depois você liga E vai mexendo até o fim Já baixei o fogo Agora vou deixar ele cozinhar Agora eu posso mexer de vez em quando Porque já ele não empelota mais Ele pode grudar no fundo Por motivo do leite condensado Então vamos esperar Quando ele estiver desligado Eu já me fiz Então eu vou colocar o meu creme Ok? Bom gente Agora eu vou Vamos para os comerciais? Na volta Eu já estarei praticamente pronta Com a minha culinária de hoje Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter ou parceiro É ter ou parceiro Eu sou o Cicrede Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Bom Agora vamos finalizar Eu deixei esfriar um pouquinho o creme Eu não fiz o creme muito firme Se você quiser bem firme Você coloca mais amido Eu gosto assim Agora nós vamos colocar Essas rodelas de abacaxi E elas são bem pesadinhas Então você pode cortar ela em pedacinho Mas eu quero ela assim Pesadinha Você coloca Dessa forma Opa Outra aqui E a outra aqui Olha que bonito que fica Tá show, né? E eu Como Eu sou Apaixonada Por nozes Vou colocar Umas nozes Aqui Amo nozes Eu acho que é tudo de bom Colocar um aqui no meio Aqui está A nossa dica de hoje pra vocês Meu creme suíço com abacaxi e nozes É uma delícia Bom, o creme ainda está quente E eu gosto bem geladinho Então hoje eu não vou experimentar Aí está mais uma dica do programa da Tamires pra vocês E lembrando, nós estamos lá no YouTube Lá no meu canal, programa da Tamires Tudo o que acontece no programa da Tamires Todas as minhas culinárias Todas as minhas entrevistas Tudo o que a gente faz Tudo está lá no YouTube Para você apreciar Ok? Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscrevam-se E eu ficarei muito agradecida Então aí está a dica de hoje Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamires Chegou ao final mais uma vez Agradeço carinhosamente A sua companhia Quero mandar beijos e abraços Pra cidade de Cianorte E Guaíra Que estão aí ligadinhos Com o programa da Tamires Aliás Estão ligadinhos Com a TV UP A TV feita por você Beijos e abraços E até o próximo programa 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 Obrigado.